O Rios perdeu a bola, Lucas rolou, Ferreirinha ajeitou, devolveu, passou pelo Lucas, vem bancada, GOOOOOOOL!!! Do São Paulo, Alisson, na pressão em cima do Rios, na pressão na saída de bola do Palmeiras, vem Lucas, vem Ferreirinha, ela passa pelo Lucas. E atenção, pênalti, e amarelo para o Rafael, é pênalti para o Palmeiras, do Rafael em cima do Murilo, e o Abel agora dá uma respirada, e senta ali no banco, e o Palmeiras vai ter a chance do empate aqui do Monomis. Que coisa né, que semana, na semana da convocação do Rafael, dois dias depois... O Rafael vai saltitando ali em cima da linha, lá vem, vem, a pé esquerdo, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Palmeiras!!! Do Palmeiras! Do Palmeiras! Do Palmeiras!